O Nordeste do país representa 26% do eleitorado brasileiro. Conheça os novos senadores vencedores da região. Na Bahia, Otto Alencar, do PSD. No Ceará, Tasso Gereissati, do PSDB. No Maranhão, Roberto Rocha, do PSB. Na Paraíba, José Maranhão, do PMDB. Em Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, do PSB. No Piauí, Elmano Ferrer, do PTB. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. Em Sergipe, Maria do Carmo, do DEM. E em Alagoas, foi reeleito o senador Fernando Collor, do PTB.